Muito bem, agora que você escolheu um assunto, escolha um, tá? Um assunto, por vez. Você vai trabalhar só com um assunto. Nesse momento pode ser que você tenha três ou quatro assuntos, mas você vai pegar um assunto, um assunto, e aí agora você vai começar a fazer uma pesquisa de mercado. Então o que você vai fazer? Você vai na Amazon.com, e na Amazon.com.br também pode ser, mas o interessante da Amazon.com é o site, né? Você vai entrar lá no site, você pode ver também nos Estados Unidos, ou na Amazon Internacional, e vai buscar esse assunto aqui, os livros que tem sobre esse assunto. É interessante você ir no Google Translator, se você tem um domínio em inglês, não tem problema nenhum, cara. Google Tradutor, o Google Tradutor é maravilhoso. Vai lá no Google Tradutor, aí bota o assunto, vê qual o nome dele em inglês, vai para o Amazon.com internacional, bota lá a palavra, né? e procura por books, por livros, e veja se tem livros sobre aquele assunto. Tem? Legal, isso é bom. Não tem? Ih, cara, eu não arriscaria. Se não tem, isso quer dizer que não deve ter gente interessada. Veja, o mercado editorial é um mercado milionário. E eles não iriam colocar, editar livros e não tivesse procura. Tem pesquisas internas, são empresas grandes. Então, se tem centenas de títulos sobre esse assunto, maravilhoso, isso quer dizer que sim, existe mercado. Ah, Bruno, quer dizer que tem concorrência. Não, não, nada disso está errado, essa sua visão. Não, cara, é porque tem dinheiro lá. Se não tivesse dinheiro lá, não ia ficar entrando, aparecendo sempre um novo título. É porque é um bom mercado. Mesma coisa você faz numa livraria física. Você pode ir num domingo. Ah, eu vou visitar a livraria lá sobre o assunto. Vou ver se tem sobre o assunto X. Aí vai lá, veja, pegue o livro, folhei, vê o que o cara está falando. Mesmo que seja um assunto do seu domínio, que é pré-requisito. Você tem que dominar o assunto. Mas eu mesmo, para fazer esse curso aqui, eu me muni de centenas de conteúdos para poder trazer o melhor para você e exatamente o que você precisa saber para você criar o seu primeiro negócio online. Então, cara, vai lá na livraria. O outro, 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 outra coisa, por exemplo. Canais no YouTube. Canais no YouTube. Veja lá, cara. Por que no YouTube? Porque você consegue buscar. Então, você busca pela palavra do assunto. Aparece um cara falando sobre esse assunto, dois, três, quatro. Pô, maravilhoso. Quanto mais aparecer, quer dizer que legal. Ninguém estaria aqui falando sobre esse assunto se não tivesse interesse, se não tivesse audiência. Veja lá os vídeos, se tem muitas visualizações. Se essas pessoas que falam sobre esse assunto tem muitos seguidores, faça essa pesquisa. Isso é muito importante. A outra é cursos. Então, você pode entrar no Hotmart, se cadastrar no Hotmart, ou então no Eduz. Se cadastra como produtor. Não como cliente que vai ter uma conta lá. Não, você se cadastra como produtor. Porque aí você vai ter acesso a um... Lá no Hotmart ele chama Mercado. Se eu não me engano é Mercado que ele chama. Que é uma opção lá do menu, onde você clica e aparece todos os cursos e tem uma busca lá. E no Eduz se chama Vitrine, se eu não me engano. Também vai aparecer lá. Quando você clicar e buscar, aí vai aparecer, digamos, futebol. Sei lá, futebol. Técnico de futebol. Sei. Aí, bota lá. Vai aparecer curso de técnico de futebol pra você ser técnico de futebol. Pô, legal. Isso quer dizer que tem mercado. Se tem livro sobre o assunto, se tem curso sobre o assunto, se tem canal sobre o assunto. Pô, maravilhoso. Quer dizer que tem mercado aí. Então, você vai testar isso com um assunto. Aí você pega outro assunto e testa. Pega outro assunto e testa. Quando você perceber, pô, isso aqui tem mais mercado. Ou seja, tem pessoas interessadas em comprar. Existem produtos sendo oferecidos para pessoas. Isso quer dizer que tem gente que compra. Então, isso lhe dá a hipótese de que esse é um assunto que você ama e que tem mercado. Tem gente interessada e disposta a pagar por aquela informação. Então, vamos lá.